e aí no burral tem coragem de montar no burro se pular você ia montar aí pula de desmantelar olha aqui ó daqui a pouco estão chegando aí a tropa carneirinha essa aqui é uma senha olha coisinha massa então carneirão rica brava ele dá amarrada perigoso ao sítio aqui ó é uma hectare aqui de coqueral mandioca batata doce tudo de fruta tem aqui tudo é aqui ó limão limão aqui perde tamarim até tamarim não tem aqui além de outras plantas aqui laranja mamão pimenta aqui é mato vou chamar um menino aqui que falou que disse que é montador de bravo não então aqui meu pai tem esse jumentinho eu vou ver se ele passa no teste se realmente ele vai passar no teste de montar nesse jumento e segurar em cima se ele segurar em cima desse jumentinho aqui que é mansinho mansinho aqui ó é mansinho ó manso manso o jeguinho mansinho tranquilo ó du vem aqui du ó você falou que é montador de bravo o que acontece vou fazer uma riagem aqui no pescoço viu e hoje eu me dei e eu pegando no teste de lancer é pra você né se você é um saco mesmo sai calmo vamos ver se você é sapo ou não está bravo sai sai lha não aperta a mãe lá está bom não aperta a mãe não é melhor hoje tu passa a loteiro vamos ver se eu poderia pegar um cinquenta a mão viu 100 contos Se você segurar em cima vai ganhar 100 contos É mesmo? É? Só pegar a corda Nesse padogo aqui O nome do jumento aqui é padogo Padogo Diz que é montador de brabo O treme é o seguinte É 100 contos se ele segurar em cima Manda Bora Pula Anda moço Pula no ombro do padogo Manda Vai Manda Vai moço Vamos estar com medo do padogo Eita Atalha aí Atalha aí Não solta não Vai, vai pra trás 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 Vai ganhar o prêmio Não, não ganhou não Pera aí Tá valendo não Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora eu saquei Não solta não Não solta não Não solta não Não solta não Não Atalha lá Segura Ele atalha Moscou com a atalha Lá vai Muda Vai lá Vai lá Que aí não vai pular Não vai Salta em cima Vai 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 moço Monta Vai, pula Não tá pulando não Vai moço Não valeu a prova não Que merda Vai Du Vai Du Salta no padogo Vai Vai Tem que botar no vazio Vai pra garupa Viu lá Não pula Muda aí Padogo cismou comigo Fui montado em padogo Padogo Tanto que eu andei Montado no padogo O padogo cismou comigo Me deu uma pesada aqui Que doeu demais Tá doendo ainda Mas vou montar Porque eu sou bruto mesmo E lá vamos Nós Para aí Dá pra volta Para o judostal Vamos pra cá Pera aí 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 Segura aí Segura Segura o padogo Segura Segura o padogo Pera aí 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 Pera aí